Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! Chegou aquele momento do seu dia que você gosta muito. Sim, o almoço. Tô brincando. Seja bem-vindo a mais um dia... Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, onde eu errei a introdução e denunciei a minha falta de dicção. Muito animado, porque eu estou com uma regata que parece um biquíni, entendeu? Mas não é. Regata que eu uso pra treinar na academia. Olha, nesse calor é a regata mais confortável que tem no planeta, tá? Então você não julgue minha regata, tá bom? Obrigado de nada, Brasil. Se bem que você julga mesmo sem falar nada, entendeu? O povo adora falar do figurino. Mas assim, eu comecei a gameplay aqui nessa animação toda, porque senhoras e senhores, chegou a hora de chocar ovos. Temos quatro ovos de sete pra chocar, então é isso que um ovo choca, vinheta. E espero que dessa vez sejamos agraciados por um Baby... Baby não. Quer dizer, pode vir um Baby Shine também, não vou reclamar. Mas eu queria muito mais, é claro, um Regional Shine que está difícil para um senhor caramba, entendeu? A galera tá a rodo mandando print, inclusive no vídeo de hoje discutiremos sobre o Regional Shine também. Daqui a pouco eu vou falar da poketreta que se instaurou. Nego está bravo, pra variar, é só achar uma raid que eu queira fazer aqui, que eu já boto, entendeu? Os barracos pra jogo. Eu não sei muito bem qual que é essa expressão, mas eu vi meu amigo usando e achei interessante. Colocar os barracos para jogo. Praticamente são barracos que jogam, sei lá, banco imobiliário. Se você sabe o que é essa expressão, colocar o barraco pra jogo, coloque nos comentários aí pra me ensinar, porque eu mesmo não sei. Mas estou usando. Vai lá, vamos pro primeiro ovo. Primeiro ovo. Entendeu? Primeira balançada, segunda balançada. Já vem um caminhão de sorveteria aqui passando pra encher o saco, porque uma rapina e saiu do ovo. Entendeu? Desgramando o meu áudio, olha aí o trânsito enlouquece, esse CP é ruim. Meu Deus, meu GPS tá louco. Tá lá do outro canto, tá na minha rua. Eu tô perto da minha rua, mas não tô na minha rua. Entendeu? Girou, girou, segunda de novo, oi? Outra rapina, nossa, hein? Tô danadinha. Eu gosto tanto de você, não me faz pegar ranço de você, não. Que eu choquei muita rapina. Olha lá, olha o boneco andando. Olha o boneco vindo pra cá, pra onde eu tô. Elele, viu? Terceira jogada de ouro. Saiu farfete. Saiu farfete, com alho e poró na boca. Entendeu? Dizendo assim, é hora do almoço, mas também não é, porque eu tenho medo de eu ser. Olha, ele spawnou o pokémon que vai lá pra mim clicar. Meu Deus, GPS louco. Acho que é o quarto ovo. É o quarto ovo? Não lembro se é o quarto ovo. Ó, a pomba. Pai do Ash saiu de boas, porém não shine. Pelo menos dessa vez saiu dois regional, né? Saiu duas rapina, eu falei, vou chocar só rapina. Voltei pra onde eu tô originalmente, que é perto desses dois ginásios, e ele spawnou um zigue-zagon que vai ser shine, com certeza. Com certeza não. Hum, temos algumas opções de shine interessantes aqui pra checar, senhoras e senhores. Opções interessantes, algum deles nós já temos, outros não temos ainda, na verdade temos os três, né? Os três que estão aqui. É que algum deles eu queria completar a família. O Nato já até desapareceu, daqui a pouco ele volta, tudo que eu demorei. Vamos checar o Onix primeiro, que não é shine, mas tudo bem, esse a gente já tem a família, tá tudo certo, tá tudo 903, vai demorar um ano e meio e 70 pokébolas pra ele ficar. Entendeu que o Onix é um pokémon chatinho pra ficar, ainda mais quando você erra um arremesso, quando você tá arremessando com a mão só. Vamos ver, girou um, girou dois e... Oi, contrariou, esse aqui decidiu contrariar. Meu dente no sol fica ainda mais branco, ó, repara. Ninguém te perguntou! Meu Deus, comércio, idiota. Vamos ver, esse zigue-zagon aqui, esse aqui não é, mas eu queria que fosse. Não vou mentir, quase que eu piso num formigueiro. Desculpa aí, galera, formiga. Bom, eu dei uma parada aqui rapidinho nessa praça, porque estamos perto daquela igreja que eu gosto de dar uma visitada, porque esse é o principal muito rico de pokémons, embora nunca tenha pego shine, nunca tenha pego nada interessante, o que fica aí a tentativa, né? Vamos lá daqui a pouquinho. Mas antes da gente ir lá, senhoras e senhores, o dia da comunidade está chegando, é no sábado, no domingo, agora, desculpa, no domingo, agora, das 11 às 2 da tarde, vocês já sabem, como eu disse no vídeo anterior, que teremos duas horas adicionais pra evoluir. Então, geralmente, a gente tinha uma hora a mais adicional, agora, teremos duas. E agora, já que o evento vai até as 2 da tarde, então essa hora adicional vai fazer com que o evento meio que vá até as 4. Não é segredo pra ninguém que Tertwig é a estrela do dia da comunidade, e com ele, ele é um novo movie set, meu Deus do céu, que banco quente. Misericórdia. Não, dá pra sentar aí, não. O Tertwig é a estrela do dia da comunidade, assim como o Tortera, que também ganha um novo movie set, além das formas shines que você vai poder capturar pra linha evolutiva dos três. Agora, cara, a galera fica perguntando, E aí, como é que vai ser? Tertera, vai valer a pena? Então, nunca perca um movie set Legacy, porque você nunca sabe quando ele pode ser útil pra você. Em termos de PvP, muitos desses pokémons que não tem uma grande relevância no metagame, nas raids, no PvP, de vez em quando, eles acabam ganhando uma certa importância, dependendo da liga que você participa. Então, assim, não perde o movie set, entendeu? Farma, façam pelo menos um Tortera pra cada liga do PvP, porque você nunca sabe quando você vai ter interesse, mesmo que você não goste de PvP. Você nunca sabe. Faça um Tortera pra cada liga do PvP. Escuta o que eu tô te dizendo. Porque aí, se um dia você precisar, você vai ter. A relevância dele pro metagame atual do jogo é bem baixa, tá? É assim, não é aquele pokémon que você tem que se matar, entendeu? De fazer candy, não sei o quê. Então, aproveita que talvez esteja sol no dia, e fica de boas pra farmar, assim, só o necessário mesmo, pra você não ter uma desfalecência no meio do rolê e dar uma desmaiada, né? A relevância do Tortera, incluindo com planta mortal, fica bem baixa, cara. Ele não consegue chegar perto da Roserade, que é muito boa, Brilon, e com as outras estrelas do dia da comunidade, como o Sceptile, que tem um DPS bem alto, e o Venossauro também. Ainda tem a opção Tungrowth e tem um Lithium. Então, cara, esses pokémons todos, olha, a relevância deles é um pouco maior do que a do Tortera com planta mortal. Então, em termos de metagame, não é um dia da comunidade que você vai querer se matar de jogar, mas é um dia da comunidade que pra você garantir o seu Shinies é aquilo que eu tô falando pra você. Tenha a plena noção de que você vai fazer pelo menos um Tortera pra cada liga do PVP, porque você nunca sabe. Acho que é uma maneira legal de você pensar Pokémon GO, entendeu? Nada, 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 às vezes é 100% inútil, a não ser o bocejo. O bocejo é inútil de qualquer maneira dentro do Pokémon GO. Esse aí não tem como não, tem como defender não. Mas se tem uma coisa que dá pra defender sim, são os eventos que a galera faz nos dias da comunidade, a galera sempre se reúne e tudo mais, e eu tenho alguns aqui pra falar pra vocês. Bom, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, Ligenga, Riosim, Beuas, vai ter uma galera lá farmando como sempre, a organização é uma galera do Poker Hill Oficial. Você pode seguir eles nas redes sociais, principalmente no Instagram, lá no Poker Hill Oficial. Vai lá, dá uma olhada, lá vai ter um monte de atividade, muito provavelmente vai ter distribuição de caixa de Meltan, vai ter amizade, troca, e sim, eu tô olhando a cola aqui no Instagram, porque eu esqueci de olhar, e a cola do papel também, que eu tô no momento Faustão. Esta feira aí, galera, ô louco, meu, aí, ô louco, bicho. Não, não sei, não sei me tal Faustão não, não consigo. Mas enfim, se você morar perto da Quinta da Boa Vista, cola lá, que vai ter bastante gente pra você farmar junto, ainda mais se você não tiver ninguém, enfim, não tem muitos amigos dentro do jogo, dentro do Pokémon GO, é a oportunidade pra você fazer amigos novos. Fora que tem a presença dos youtubers lindos, como o Beuas, o Wilson e o Ligenga. Mas não é só no centro do Rio, lá pra região de Campos dos Goitacazes, que é a cidade que eu aprendi a falar o nome depois de um tempo de aulas de dicção, Endis BR, o Narigudo mais legal de Pokémon GO, estará lá farmando, voltando às origens, e sem viagem dessa vez pra ele, nem pra mim também. A gente não vai estar num estado diferente, cada um na sua casa agora, de volta às origens do rolê. Não somos Homem-Aranha, mas porém estamos de volta ao lar. O Endis vai estar lá farmando com a galera de Campos, uma galera, inclusive, que eu tenho um carinho muito grande também, que eu tô devendo uma visita, um dia eu vou cumprir isso aí, quem sabe. Mas enfim, se você estiver perto da região, você pode ir lá farmar com o Narigudo, é um cara sensacional, que vocês provavelmente já conhecem. Quem não conhece, pode ir lá, ter a oportunidade de conhecer ao vivo com o cara de gente boa pra caramba, vocês vão gostar de farmar com ele e com a galera lá de Campos, que é sempre muito legal. Se você estiver de bobeira, estiver perto da região de Campos, os Goitacazes, cola lá que tem gente jogando Pokémon GO pra você conhecer. Eu disse pra vocês, também estou de volta ao lar, também estarei no Ibirapuera, entendeu? O famoso Ibiras, voltando para as origens do dia da comunidade que eu sempre fiz, e aí vou estar farmando lá com a galera, passando calor com a galera, mendigando água pro povo. Mas eu não vou estar sozinho, Felipe Casal 40 vai estar aqui também, NG, Billy, Milene, Dilcinho, Caio, do 5 pra meio dia, então se eu esquecer algum canal, peço desculpas, mas faltou um pouquinho de ômega 3 aqui. Mas vai ter uma galera de youtubers aqui de São Paulo, lá farmando junto com vocês, quem se interessar por lá conhecer com a gente, trocar ideia, fica à vontade. Vai ter alguma coisinha de PVP, e alguma interação, e também tem a galera do Poké Sampa, que é um pessoal gente boa demais, é um pessoal que sempre está correndo atrás de organizar eventos legais pra galera. Lá eles vão estar fazendo uma ação junto com o pessoal de Suzano, entendeu? Sobre as estátuas, é muito legal você pela primeira vez, vai ter oportunidade de ganhar uma estátua pra levar pra sua casa, é uma coisa inédita que nunca teve ainda, então se você tiver afim de fazer isso, basta você acessar as redes sociais do Poké Sampa, que é essa que eu tô deixando aí na tela, dá uma olhada lá em como vai funcionar as regras pra você poder levar uma estátua de Suzano pra casa. Você é de São Paulo, né? Quem sabe isso aí no futuro seja estendido pro Brasil. E olha só, se você tem um dia da comunidade na sua região, que eu com certeza não falei aqui, coloca aí nos comentários, espalha a palavra pra galera, ou você pode me marcar lá no Instagram com alguma arte. Eu sempre falo pra galera que com uma arte é muito melhor, porque é muito melhor visualizado quando a galera faz uma artezinha, pode ser qualquer coisa, só pra mostrar mesmo que vai ter um dia da comunidade na tua região, que você tá fazendo um eventinho, enfim. Muita gente adora essa hora pra poder divulgar o próprio trabalho, pra poder vender alguma coisinha, pra poder fazer evento beneficente, não importa. O que você queira fazer, que queira reunir a galera de Pokémon GO no dia da comunidade, me marca lá bonitinho, eu vou dar uma olhada e eu espalho pra galera se eu conseguir ver, né? Porque às vezes eu não consigo. Às vezes eu deixo passar alguns, porque eu não consigo ver todas as mensagens. É muita gente que entra em contato. E vamos continuar o vídeo de hoje. Liguei o incenso aqui e olha só quem aparece, meu povo. Tertwig, entendeu? Já adiantando, entendeu? O rolê do dia da comunidade. Sempre quando tem iniciais, eu meio que não gosto de ignorar, principalmente os iniciais que não tiveram o dia da comunidade ainda, porque eu já vou formando candy, né? Aí no dia da comunidade, eu não chego tão desprevenido, entendeu? Porque do Mudkip, por exemplo, eu queria fazer mais Swampert, e eu senti que eu não tinha tanto candy assim. Aí, o que aconteceu? Eu tive que dar aquela pelada, né? E fazer os que deu. Basicamente isso. Mas olha, eu vou falar pra vocês. Se tiver esse calor específico, que tá esse tempo todo pra farmar no dia da comunidade, bicho, esse horário... Nossa, mãe, eu vou pegar o sombreiro que eu tava no Safari Zone e vou usar no dia da comunidade. A gente vai chegando perto da igreja e o spawn vai aumentando. Como vocês podem ver aqui, tem três opções novas de Shine, três opções boas. Nenhuma delas eu tenho Shine suficiente pra fazer família, e as três eu tenho interesse em fazer a família. Girafariga a gente deixa por último, mas a gente vê depois. Vamos lá, Suablu. Fica dourado? Não. Suablu convencional, né? Suablu Twitter, de boas. Ô, louco. Que doido. Deu um efeitinho aqui na hora de pegar a Pokébola. Mudou de cor aqui. Eu falei, nossa, por um segundo, por um segundo bem pequeno, eu vi uma Master Ball aqui. Acho que eu tô... Eu devo estar muito afetado pelo calor. Mas ainda assim, cara, é bem melhor esse calor do que chovendo. Entendeu? Eu gosto mais do frio do que do calor, mas chovendo é tenso. Vamos ver aqui. Kabuto. Ah, Kabuto chocolate. Tinha que queria que fosse verde-limão. Não deu tempo nem de chamar verde-limão. Mas antes de capturar, vou olhar logo uma Night, que também não é Shine. Então eu vou capturar todos aqui e continuar esse rolê. Cara, no meio dessa loucura toda, sabe o que eu esqueci? Giraxi. Eu completei a quest do Giraxi faz uns dois dias. E eu fui lembrar hoje. Eu falei, ué, eu acho que eu já tirei as Pokéstops. Eu olhei meu celular, hum, completei a quest sem ver. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o que isso aqui vai dar. Vai. Vai, Giraxi. Última quest. Aí eu vou ganhar agora frutas, Star Piece, 10 Star Piece. Isso aqui foi bom. E 5 mil de Dash, que é sempre bom. Isso é surpreendente, nós encontramos o Giraxi. Um Pokémon do tipo Aço e Psíquico. Manda a letra aí, Clodovil. Eu não sei disso, honestamente eu não sei. Que delícia. Vamos ver. Aí, XP, 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 uma camiseta do Giraxi e 20 candies. Mais um Pokémon que deve ser o Giraxi. Aí eu lembro que aparece um monte de Pokémon invólver. Eita, mas vocês, hein? A rua tava quieta. Apertei o Rex e vocês começaram, hein? Obtei o compensa. 20 candies de Giraxi. Parece um bolinho, deu até fome. Um Pokémon misterioso. Apareceu. Tá gravando tela? Tá. Ai, gente, que fofo, meu Deus. Ai, gente, povo tocando Los Hermanos pra ele dormir. Funciona sempre. De repente, ó, coisa mais fofa. É, o Lai, ó, que legal. Tocando Los Hermanos. Pá, tacaram um System. Os Pokémon fugiram dos Los Hermanos. Giraxi acordou. Eee, coisa mais fofinha. Vamos capturar aqui. Será que é que nem os outros três míticos, que é... Os outros dois míticos, na verdade, que é três arremessos? Vamos ver. Ótimo. Vamos ver se ele já fica de primeira. Ele vai ficar de... Não. Então deve ser que nem os outros, então. Três arremessos. E... E ele fica. Se eu não errar, né? Se eu não ficar errando os arremessos, né? Ótimo de novo. Caramba, hein? Não tem nem círculo de referência pra me saber se tá sendo realmente ótimo ou se tá me enganando. Se tá me iludindo o jogo. É, são três arremessos mesmo pra ele ficar. Ai, eu queria muito que viesse acima de 90, cara, pra eu não poder estar lá. Putz, podia vir acima de 90. Seria lindo. Ah, só acima. Não precisa nem ser 100. Ó, ficou de crítico ainda. Ô, menino. Esse gosta de mim. Ih, ainda me ajudou na quest ainda. Vamos ver, hein? Ah, coisa mais fofa, esse Pokémon. Ai, que lindo. Realiza o meu desejo. Paga meus boletos. Pior que acho que era um 399. Vem ao contrário, né? Podia virar esses 266 aí pra 99 e vim 100% logo. Deixa eu ver quanto que é essa peleja aqui. Meu giracha é 82%. Olha, parabéns, mundo. Parabéns, viu? Que gostoso. Que delícia. Pessoas que entendem a brincadeira, entendeu? Eu cheguei aqui, tinha um carnivino que é em Gascan. Aí eu falei assim, esse aqui tá brincando de fazer ginásio temático. Taquei um Corsola, porque o ginásio tem o tema de regionais. Entendeu? Então quando você vê um ginásio assim que tá temático, participa da brincadeira. Poxa, uma galera se frustra tanto. Lembre de Bruna. Bruna me manda um print toda hora. Ai, consegui montar o ginásio de Shines até agora. Aí alguém vai lá e coloca um Pokémon não, um Shines que não tem nada a ver. Ela fica, poxa. Se liga aqui, antes eu tava saindo já. Olha que apareceu, Vulpix de Alola, cara, e o Womanite também, que a gente vai clicar. Mas o Vulpix de Alola sumiu. Não, volta. Ele acabou de aparecer, cara, como assim? Tem a Putiena também que tá aqui, que não é Shine, eu vou checar o Womanite pra ver. Ah, voltou, o Vulpix voltou. Cara, que medo. O Womanite também não é. Ele acabou de aparecer, já ia sumir já. Vou clicar logo. Vai, fica roxinho, fica lindinho. Vai, vai, seria lindo pegar o Vulpix de Alola Shine, cara. É o segundo, é o segundo Spaw especial que eu consigo pegar desses. O outro também foi um Vulpix de Alola na última gameplay. Vocês conseguiram pegar Spaws especiais assim, tipo, Abisol, Mawai, ou Vulpix de Alola, Sanchuru. Teve um menino que mandou no Instagram que pegou um Vulpix de Alola Selvagem Shine e o outro no Twitter que mandou um Sanchuru de Alola Shine. Conta pra mim nos comentários, vocês estão conseguindo achar esses Spaws especiais? Eu mesmo consegui achar só esses dois, só. Não sei se é porque eu não tô variando tanto assim, no meu lugar de caçado, eu tô caçando muito pelo meu bairro. Porque agora aqui é um lugar bom de farm porque tem bastante Pokéstop, o Spaw é legal, então eu não vejo mais sentido em ficar indo pra Santo André toda hora, sabe? Gastando gasolina, essas coisas todas. Nossa, seu Manage tá atacando uma outra ball, eu respeito uma outra ball, demônio. Credo. Temos uma quest aqui de trocar um Pokémon e todos vocês sabem que antigamente era Driflum, queria muito um Driflum Shine, eu sei que Endes também era um cara que queria muito um Driflum Shine, porém não tivemos a oportunidade, mas quem sabe a gente não consegue uma moeda verde, né? Vamos lá, Bronzor. Fica brilhante pra nós, hein? Que agora o Bronzor é a recompensa dessa quest. Verde, hein? Verdinho, hein? Verdinho, hein? Ah! Ah, não. Tampinha de bueiro mesmo. Olha só, como vocês podem ver aí, tem uma raid de Shinks aqui perto, então eu decidi ir lá ver se eu tenho a sorte, né, de conseguir o meu terceiro Shinks Shine. Se eu conseguir, cara, eu vou fazer a família, né? Bom, eu acho que ele não quer, mas se eu conseguir um terceiro Shinks Shine, eu troco um com Endes. Eu acho que ele quer capturar Selvagem esse também. Quem sabe, né? Veremos agora se essa sorte vai nos abraçar ou se ela irá nos ignorar. Se bem que tem um outro fator também, eu queria muito um Shinks 100%, cara. Gostaria muito. É um bicho que eu quero talar. Eu gosto muito do Luxray. Então, se vir com o CP500, talaremos. Se vier a Shine, trocaremos com ele se assim ele tiver interesse. Abençoar seus. Tá sentindo isso? A brisa da bênção de Arceus. Com um leve cheiro de cocô de cachorro, porque o cachorro fez cocô ali na esquina. Aqui estamos para tentar a sorte em mais uma raid de Shinks. Quem sabe agora chega a nossa vez. Dessa vez, a tretinha mini Pokétreta é por causa de regionais brilhantes and FlyGPS. Ai, gente, o povo, o povo não perde a oportunidade. Mas assim, reclamando com a Niantic. Se vocês entrarem no Twitter depois de Pokémon GO, vocês vão ver algumas reclamações, só que vocês vão ver mais no Niantic Support, né? Que foi onde eu achei mais. Fora os grupos de WhatsApp, que são sempre a raid de peão desse jogo, né? O que acontece? A galera está reclamando demais, porque está muito difícil achar a Regional Shine na base dos ovos. Só que você consegue achar ele selvagem onde eles aparecem. É o caso de Taurus na América do Norte, Mr. Mime na Europa, enfim, né? Tem Gascão na Austrália. Quando você vai para esses cantos onde eles aparecem selvagem, obviamente, você tem uma chance que eles possam vir selvagem. E, menino, o povo do FlyGPS está voando mais que o Goku, entendeu? Na nuvem voadora, é um teleporte para cada canto, a cada hora, para não tomar ban na conta e sei lá. Não é nada diferente do que eles já não fizessem, sabe? Não é nada diferente do que eles já fazem regularmente. Eles continuam jogando dessa maneira, galera. Olha, eu sempre falo isso aqui, vou deixar claro mais uma vez, eu não concordo com o uso de FlyGPS, porém, não condeno ninguém que usa, cada um é cada um, faz o que quiser da sua conta. É função da Niantic de fiscalizar se você usa Fly ou não. Tem gente que realmente mora nos lugares onde esses regionais aparecem. Não é todo mundo que é Fly, não. Mas, cara, quem é? Olha, vida que segue, bicho. Faz aí seu farm, faz aí teu jogo, faz teu nome e sucesso garantido aí, cara. Tomara que você ache seu shine aí na voação toda aí. É claro, eu não sou hipócrita também, não posso falar para as pessoas, olha, para mim, o melhor do jogo está na canela. Viu falando isso. Então, eu acho que é um pouquinho sem graça você capturar, na minha singela opinião, tá? Minha opinião. Eu acho um pouco sem graça quando você captura esses shines todos no Fly, sendo que, pô, você tem a opção de ir lá na canela fazer o negócio todo acontecer. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso na canela por vários motivos. A cidade é pequena e tudo mais, tem uma série de motivos. Eu não condeno ninguém por nada e nem fico julgando ninguém por nada. Cada um faz o que você quiser da sua conta, entendeu? Você é bem-vindo no meu canal como qualquer outra pessoa que queira me assistir ou queira consumir o meu trabalho aqui no YouTube e tudo mais. Eu falo isso porque eu prefiro ser honesto com vocês e falar o que eu realmente acho do que falar ai, em cima do muro, ai, ele é Fly. Ai, meu Deus, gente, mas não, não pode. Não, olha, eu não concordo, não acho o melhor jeito de jogar, mas se você joga, você acha, fique à vontade. Se você capturou o seu brilhante, olha, parabéns, deve ser difícil no Fly também, mas você tem muito mais chances e eu, olha, hei de reconhecer as pessoas que reclamam de injustiça falando que, olha, muito mais fácil com o cara que é Fly GPS pegar a Selvagem porque ele acha muito mais opções do que a gente que está chocando no máximo estourando 20 ovos por dia se você for largo o suficiente para conseguir pegar 20 ovos dos presentes porque não dá. Eu consegui na primeira gameplay porque eu acumulei alguns do dia anterior e mesmo assim eu tirei uma média alta. Eu consegui pegar 16 ovos dos presentes, 4 eu já tinha acumulado do dia anterior, então, pá, consegui 20. Então, cara, eu acho que realmente está um pouco discrepante para quem quer dar a chance de pegar o Regional Shine, mas é o jogo, cara. Ninguém disse que seria fácil ser Canela, então é aquela coisa, a gente joga do jeito que tem igual a opção. Eu estou continuando na luta aqui até o final do evento e eu vou continuar lutando pelo meu Regional Shine. se eu não pegar paciência a fazer o quê? Pelo menos eu vou para baixo sabendo que eu tentei. Só conviva com o seu jogo, conviva bem com todo mundo que eu acho que é o melhor para você e para a sua sanidade mental. Você fica se importando sempre com suar de pé. Bicho, a gente já está no terceiro ano do jogo, daqui a pouco estamos no quarto ano do jogo e ainda é um assunto extremamente polêmico. É um negócio que a galera realmente se perde e tira do sério um povo. Eu fico, bicho, é só um jogo, sabe? Eu não sou a empresa, não sou eu que sou responsável por banir. Mas ao mesmo tempo, cara, eu não vou perder meu tempo, sabe? Ai, meu Deus, os suai estão pegando, fazendo a festa com o shiny regional. Não posso fazer nada, né, bicho? Eu também acho que é um pouco injusto em termos de quem joga canela, mas... Chinks amarelo, brilha para nós. Brilha para nós, lindão. Fica amarelo, fica amarelo. Oi! Não. Não, 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 não. 470, meh. Valeu a tentativa. Muito obrigado a você por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem para vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. me sigam principalmente no Instagram e no Twitter que é onde eu mais interajo com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.